Melhoria genética em orquídea? Será que isso existe mesmo? Vamos falar um pouco disso hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, é um vídeo bastante legal e que vai trazer bastante surpresas para quem não sabe. Vou falar para vocês sobre a genética das orquídeas, melhoramento genético. No caso, nós estamos na época de floração da catileia lodgese, é uma planta muito bonita, eu particularmente gosto muito e a catileia lodgese é encontrada nas matas desde aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e pedacinho do Rio Grande do Sul também já tem relatos de ter encontrado. Minas Gerais também tem relatos de ter encontrado lodgese. Ela é uma planta de fácil cultivo, não é uma planta muito enjoada e eu vou falar um pouco do melhoramento genético dela. Essa planta aqui é uma planta nativa, nativa aqui da cidade. Eu ganhei ela e um rapaz coletou ela no mato, achou ela no mato e depois ele me cedeu a planta. É uma planta bastante florífera, bonita, só que ela não é uma planta que tem um melhoramento genético. Porque quando a gente começa a colecionar orquídea, a gente vai buscar as plantas mais perfeita para exposição, para pontuação, enfim. A gente procura planta que tenha as pétalas, que são essas aqui, as pétalas mais arredondadas, o labilo mais aberto, mais aberto possível. Então, quando a gente faz um melhoramento genético na planta, a gente busca um resultado parecido com esse aqui. Essa lodgese aqui já é uma lodgese melhorada geneticamente. É uma lodgese que já tem as pétalas mais largas, já tem o labilo mais plano. Por mais que ela não seja 100% perfeita ainda, apesar de estar na primeira floração, ela vai melhorar bastante, ela já é uma lodgese bem melhorada com relação à outra que é a nativa. Aí, como que a gente faz o melhoramento genético? Eu não sou especialista em melhoramento genético, porém, eu já pesquisei bastante a respeito. Quando você tem uma planta, eu vou usar essa aqui como... Isso aqui é uma catileia nobilar, é diferente, porém eu vou usar ela como um exemplo. Essa catileia nobilar aqui, ela também é um pouco melhorada, né? Um melhoramento genético nela. Quando você busca um melhoramento genético, na natureza, encontra a planta com uma forma boa. O que seria a forma boa? Essas pétalas mais largas possível, praticamente encontrando uma com a outra. O labilo dela, onde é a parte do desenho do labilo mais plano possível, né? Porque tem labilo que encurva muito pra dentro, tem labilo que fica pra trás, assim. A gente procura um labilo mais larguinho possível, né? Mais assim, plano possível. Aí, o que acontece? Quando a pessoa acha um pesquisador ou alguém acha uma planta de boa qualidade na natureza, ele pega essa planta, vamos supor que tem uma planta igual essa aqui, ó. Tem essa tipo, lodgese tipo, e eu tenho uma lodgese alba, a branca. Só que a branca não é tão boa de forma quanto essa roxa. O que eu vou fazer? Pra mim, obter uma planta branca de uma forma boa, eu vou cruzar as duas. A branca com a tipo. Aí, os filhos da tipo, os filhos dela, a possibilidade de sair uma alba, ou uma, pelo menos, um pouco mais clara, de boa forma, já tem uma possibilidade. Aí, eu faço o recruzamento dela com uma alba de novo. Aí, o que que acontece? Eu aumento ainda mais a possibilidade. Aí, eu recruzo ela de novo com uma forma boa. E os filhos delas, provavelmente, alguma coisa eu vou tirar de forma boa. Pelo menos, melhorada. Então, quando você vê uma planta desse tipo aqui, ó, que ela é melhorada, você pode ter certeza que no meio desse melhoramento aí, já foi cruzado bastante vezes. E o que que acontece? Você vai pegar e vai cruzar ela da mesma espécie. Senão, se não forma um híbrido. Então, tem que ser espécie com espécie para continuar sendo uma, considerado uma espécie. Por mais que seja uma espécie com outras espécies misturadas para melhorar o... para melhorar a forma dela, ela ainda continua sendo uma espécie. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. O melhoramento genético é feito assim. Então, quando você vê uma forma bem redondinha, bem bonitinha, assim, você pode ter certeza. Se for uma espécie de catiléia, ó. Existem as nativas, tá? Que são extremamente caras e extremamente raros de ver. Porém, tem. Mas a maioria, a grande maioria, são melhoradas em laboratório por profissionais especialistas, né? Hoje, no Brasil, tem bastante gente que procura melhoramento genético, principalmente de valkyrianas, que é outra espécie de orquídea. Beleza, pessoal? Abraço!